Fala galera, eu sou o Dezo Mezzo, está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos e se você não é inscrito, se inscreve aí galera, para ajudar a gente e se você já é inscrito, bem-vindo de volta aí e se não é membro, olha, se torne membro aí, é 1,99 aí, não vai fazer diferença nenhuma para você e vai ajudar bastante aqui o canal que é focado nesse nicho top da Samsung Bom galera, está na mesa aqui o Galaxy S22 Ultra, nosso monstro aqui, para mais um vídeo de atualização, é isso mesmo para mim só chegou agora né galera, essa atualização, então já vou mostrar para vocês primeiro vamos aqui, olha, última atualização de software, atualização que eu tenho ali, ela é a 1 de outubro é isso que vai entender o que a Samsung arruma, atualização de 1 de outubro, ela veio com 323 MB tem vídeo aí no YouTube falando sobre ela, com feedback, tudo certo e aqui olha, baixar e instalar, aí veio outra hoje né, já vou te deixar baixando aqui de uma vez e essa nova atualização, olha, ela veio com 630 MB, olha só então ou seja, uma atualização mais pesada, vamos ver se essa aqui veio todas aquelas correções de câmera né aquelas melhorias na verdade, aqueles novos recursos que eu tinha comentado em outro vídeo bom, então é só fazer a atualização aqui galera vamos fazer a atualização e já testar aqui para ver como que ele vai ficar logo de início bom galera, concluído aqui a atualização, olha, ou terminando né, de concluir a atualização do sistema né, mas a parte da atualização já foi concluída bom, primeiro de tudo né, após uma atualização é sempre bom você testar os gestos da caneta SPEN para ver se realmente não teve aquele bug que tem matado aí vários Galaxy Note né essa função do Galaxy Note que é a do pareamento com a caneta SPEN ela já está pareada como a gente pode ver nesse íconezinho aqui e vamos testar um gesto bom, vamos testar esse gesto aqui bom, como vocês podem ver, perfeitamente funcionando é, uma dúvida que o pessoal tem comentado comigo aí né, problema na verdade seria que o Galaxy Max Hertz né, que teria bugado bom, ele está atualizado aqui galera, aproveitando para passar esse feedback para vocês aí e o meu está funcionando normal cara, ele está funcionando aqui com o refresh rate normal assim também então até o momento não vejo nenhum problema, ele não travou nem nada do tipo né o que eu gostaria de testar aqui é o economia de energia com 120 Hz né vamos ver se a Samsung já mudou isso ou não porque estava funcionando como eu tinha falado em versão anterior vamos ver se ainda se manteve bom galera, como vocês podem ver, olha parece que a Samsung já deu um jeito de ferrar essa funcionabilidade, olha só isso fica aqui, olha essa função aqui galera, olha só, ela está ativada ativado e você precisa ativar também essa aqui, olha e vamos ver aqui a taxa de atualização bom galera, achei aqui, olha taxa de atualização padrão, olha só por algum motivo ficou desativado aqui, não sei por que mas olha só, a Samsung não deu um jeito de ferrar com isso não o 120 Hz continua sim funcionando com a economia de energia ligada olha só, a economia de energia está ativado e olha só olha só, o aparelho continua em 120 Hz olha aí estou trazendo para vocês verem então, 120 Hz com a economia de energia continua ativado graças a que o Galaxy Max Rats a Samsung não conseguiu ferrar essa função ainda bem não é que a gente deva usar com a economia de energia ativada mas em algumas situações é interessante ativar porque é importante galera falar sobre isso 120 Hz, que é o dobro aqui do padrão que existia antes que era 60 mais o desempenho máximo do aparelho ou equilibrado como a Samsung chama em processamento aprimorado olha se você vir aqui no processamento aprimorado você vai ver que fica marcado otimizado isso faz um estrago na bateria não tem bateria que aguente, mesmo sendo 5000 mAh é muito poder de fogo ali então, dependendo da situação se você precisar socorrer a economia de energia e quiser manter a suavidade de movimento dá sim uma boa economia de bateria e você consegue estar utilizando eu normalmente não utilizo fica mais em algumas rotinas mesmo bom galera, aparentemente abrindo aplicativos testando o aparelho aqui simplesmente não encontramos bug não encontramos lentidão, engasgo para abrir absolutamente nada então, por enquanto, acho que está tudo ok mas eu vou fazer o teste é usar no dia a dia mesmo para trazer o feedback para vocês depois e aí, a última atualização 630 MB vou usar também para ver a questão de câmeras ver se teve melhoria se teve melhoria na X-Background também que provavelmente deve sair atualização também nova para a X-Background então, basicamente, acho que o aparelho continua com seu desempenho legal mas vamos testar isso no dia esperar, porque vários apps ficam atualizando em segundo plano quando você acaba de fazer a atualização então, vou fazer um feedback e trazer para vocês depois mais informações e testar também o desempenho bruto para jogos enfim, vamos ver como que o S22 se sai agora com mais essa atualização de outubro vai entender a Samsung fica duplicando essas atualizações não pode ser que seja necessário vamos ver a questão de bateria também se consegue dar uma melhorada aqui apesar que aqui com o Galaxy Max Hearts que eu estou usando cara, as configurações que eu fiz aqui estão legais para caramba só um exemplo aqui para vocês vou ativar o Always On Display e aí na tela desligada, por exemplo olha só que legal eu consigo colocar a imagem colocar o que eu quiser e fica 10 Hz então fica bem legal e ainda ativa a economia de energia e desativa o 5G como já ensinei em outros vídeos desativa o 5G na tela desligada quando o aparelho está com a tela desligada e ativa novamente quando o aparelho está com a tela ligada então, curti bastante assim o Galaxy Max Hearts e trago para vocês aí o feedback na próxima semana sobre mais essa atualização aqui do Galaxy S21 2 Ultra então, se você não é inscrito nesse canal se inscreve aí deixe seu like, seu comentário qualquer dúvida também encontrou algum bug posta aí que a gente vai trocar essa ideia valeu e até o próximo vídeo galera